Assim, meus amigos, é o caminho natural da vida do brasileiro médio. Você segue bastante coaches de treinamento financeiro e investimento, constrói um portfólio diferenciado, incluindo muita coisa ali em tesouro direto, também um portfólio de assets internacionais bastante diversificado. E aí, depois de um tempinho, as coisas seguindo aí o seu caminho orgânico, você vai se deparar com esse problema. O momento de escolher o jato próprio. Nós estamos aqui no Catarina Aviation Show, que nada mais é do que o salão do automóvel da aviação privada no Brasil, aqui no aeroporto de Catarina, a 50 quilômetros de São Paulo e São Roque. Mas é claro que quem tem bala para comprar um G5 ou coisa melhor, tem um G600 ali, também tem bala para comprar carros muito interessantes. Então, também acaba acontecendo uma espécie de mini salão do automóvel aqui mesmo no Catarina. Então, como afinal você vai embarcar no seu Gulfstream? Bom, talvez um Audi RS e-tron GT seja uma boa escolha. E é esse cara que a gente veio até aqui dar uma conferida, dar um rolezinho no Taycan da Porsche, um carro que a gente não gravou ainda, mas não é de forma alguma a única opção que tem aqui. Tem RS5 Competition Plus, que vocês acabaram de ver no canal. Tem Range Rover, que você normalmente vê em seriados como Succession, sendo o carro de escolha para quem acessa o seu avião privado no hangar. E aí, tem o resto todo aqui, né? AMG QS, F-150, enfim. Onde há dinheiro abundante a ponto de aviões estarem sendo comercializados, certamente haverá montadoras buscando convencer clientes. Mas bora falar desse cara aqui, o RS e-tron GT, como eu falei, parceiro de plataforma do Taycan, porém, com uma grande vantagem, na minha humilde e muitas vezes irrelevante opinião, eu acho o RS e-tron GT mais bonito do que o Taycan, principalmente nesse ângulo aqui de 3 quartos dianteiro. Ele tem o ombro ali do paralama traseiro mais pronunciado do que o Taycan e fica com uma cara mais agressiva, mais de sedazão mesmo, e não aquele visual meio que não sabe se é cupê ou sedã do Taycan que eu gosto também. Mas se eu tivesse que escolher um, eu iria de e-tron. Vamos abrir então as portas da esperança deste cara aqui, que é seu por menos de 700 mil reais, sabia? Exatos 699, 990. Mas também está disponível no plano de assinatura da Audi aí por 16 paus, por menos 16 não, 15, 990. Mas é bacana demais, né? Enquanto o Taycan segue aquela linha bem clássica Porsche, a Audi se diferenciou por um visual mais agressivo aqui e uma coisa meio nave espacial, meio homem de ferro, meio Tony Stark e eu gosto também, olha só que legal o encavamento aqui, inventei uma palavra onde o painel encontra a porta. E confesso que esse aqui está setupado de um jeito bem Tony Stark, bem legal, banco vermelho aqui, mas quase um burgundy com interior preto ficou bacana. Esse cara aqui tem 470 cavalos, 530 se não me engano, no modo overboost, o que faz com que ele vá de 0 a 100 na casa de 3.1 segundos e principalmente uma das coisas aí que os esportivos elétricos historicamente tem certa dificuldade, se você quer muito espaço no banco traseiro, provavelmente esse cara aqui não é o seu carro, nem o RSI, o Tron GT, nem o Taycan. Mas velocidade máxima de 245 km por hora, é uma coisa um pouco delicada nos elétricos, porque velocidades altas, sustentadas, literalmente comem muito a bateria, apesar daqui a gente ter a mesma arquitetura de 800 volts do Taycan, que permite que o carro seja carregado. Os carregadores ultra mega blaster rápidos de 350 kW, e aí são carregamentos muito, muito, muito rápidos, mas não existe milagre, na lei da física fique sabendo que se você quiser dar um rolê de autobar sustentando aí esses 240 por hora constantemente, a sua bateria vai acabar rapidinho. Mas é bonito demais o carro, como eu falei, para o meu gosto, até mais bonito do que o Taycan, vamos pegar aqui a visão 3 quartos de traseira, para vocês darem uma namoradinha também. E, finalmente hoje, depois de conhecer esse cara estático, no centro técnico da Audi Brasil ano passado, a gente vai dar uma acelera aí. Olha que legal, aqui o Q5 que vai nos levar até o test drive está caracterizado aqui como carro de pista de pouso, faz parte das normas da aviação mundial. Está legal para a rua depois. Então vamos fazer aqui um pequeno reconhecimento da pista do aeroporto, vocês vão ouvir uma voz do além aí, que é a do Lucas Boraes, nosso instrutor. Fica à vontade, por favor. Vamos lá, Cristiano. Então aqui a gente tem esses dois cones grandes como ponto de referência de frenagem, depois eu vou te demonstrar onde a gente começa acelerando. A pista tem mais ou menos uns 600 metros aí de arrancada. A gente usou esses dois cones como referência e tem um pouquinho mais de pista de frenagem aí, até para a gente também não gastar tanta pastilha ao longo dos três dias que a gente vai ter de evento aqui. Mas você vai ver que o carro já chega bem forte aqui na frenagem. A gente tem todo esse espaço até o final da pista lá para ir frenando e regenerando o carro. Legal. Ah, o nosso tiro vai ser de 500 metros então. É, e dá mais ou menos entre 500 metros e 600 metros. Boa. Uma coisa importante, eu tenho uma má notícia para você que se animou, o cérebro humano ele é muito limitado na capacidade de processamento de informação, né? Então eu estava vindo para cá para a Catarina e pingou o release da Audi do Itron GT, que não chegou ainda no Brasil, está chegando. Ele que custa 700 mil reais. O RS Itron GT que a gente veio andar aqui, você achou que estava uma barganha, né? É um milhão e cem, meu amigo. Que é o equivalente ao Taycan Turbo S, né? O Itron GT novo, vamos lá. É muita letra, eu vou repetir tudo. O RS Itron GT, que é este cara aqui, ele tem o desempenho equivalente ao Porsche Taycan Turbo S. O novo Itron GT, sem o RS, tem o desempenho equivalente ao Taycan 4S. E aí, mais desempenho, mais preço, assim é a vida. Lamento ter dado a você aí a ilusão de que você poderia pegar um RS Itron GT por 700 pau. Seria realmente uma barganha. Vou pedir para você apertar, posso apertar para você? Vai. A gente já deixar configurado o medidor de 0 a 100. Ah, tem uma competiçãozinha? É. Aí, ó. É legal que no modo Dynamic, que a gente está aqui, e aí, central... É, pode parar bem central, bem em cima da linha mesmo. Ele faz um ronco, né? Bem bacana. Uma dúvida, no carro elétrico, vale a pena fazer o brake torque aqui? É, o launch control é... Você vai ver que ele vai carregar uma barrinha aqui em cima, até a metade. E aí, quando encher, solto. Isso, encheu tudo até o final, solto. Aí, pode soltar. Da-lê! 3.2. Como é que está em relação à média? Foi um bom desempenho? É, de fato, o que a gente falou que faz 3.3, né? Olha, deu 218 por hora na nossa marca ali de... Vai. 550 metros. Entre 500, 600, é 550. Estamos no top 10, não? Estamos, estamos. A gente fez uma agora, 3.1, mas foi no meio da pista que a gente acelerou e está mais limpo. Lá no final está bem sujinho, então ele dá umas tracionadinhas. Sim, sim. E aí, a eletrônica resolve tudo ali, né? Ainda temos 195 quilômetros de autonomia se a gente quiser brincar disso várias vezes. Se você quiser agora a próxima, a rodada para baixo, a gente pode, como chega a 215, aqui a gente consegue marcar os 0 a 200 também. Ah, vamos. Esse é o grande lance, assim, né? Do... De carros desse desempenho. Pode parecer uma coisa... Entre aspas, inútil, mas na vida desses carros na Autobahn, né? Na Alemanha, a aceleração de 100 a 200 conta bastante, né? E o 0 a 200 é, sim, um número importante no mercado alemão. Dá até depois para a gente fazer um quarto de milha aí, hein? Ver se a gente tem um 10 second car aqui com o selo Dominic Toretto de qualidade. Deve dar uns 11, né? O quarto de milha nele. Vocês mediram já, não? Não, a gente não chegou a medir aqui ainda, não. Vamos ver o 0 a 200. Vamos ver isso aqui, ó. Encheu. Foi. É, dá para sentir a distracionadinha, né? Ah, ele dá uma distracionadinha de traseira. Vamos ver se foi melhor aqui, ó. Que difícil ser científico, né? Deu. É, os mesmos 217, de 0 a 200, 10.8. Mas vou te falar, cara, a gente vai fazer o quarto de milha em menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos. Porque se a gente bater os... Ah, não, é que a gente bate os 200 por hora antes do quarto de milha, né? Mas vai ser nessa casa aí. Ah, vai ser bem pertinho. Ou seja, já daria para levar o suprão do... Dá para disputar junto com os voos. Do Brian O'Connor para casa na disputa aí. A meia milha seria legal, mas aí acho que a gente fica sem pista. Acho não, tenho certeza absoluta. É, vai faltar pista para a gente. Isso aqui é uma pista de taxiamento, né? Não é a pista de pouso que está aqui à direita. Eles estavam até explicando para a gente que eles estão em licenciamento dessa pista ainda. Hoje os aviões taxiam dentro da própria pista de decolagem, né? Sim. Então eles estão licenciando tanto a pista quanto esses novos hangares onde estão os carros parados ali. Agora, Toretão, essa é para você. Vamos ver aí se a gente consegue levar o seu carro para casa. A frente vem dando uma passarinhada porque é muita transferência de peso para trás. A aceleração é muito forte. O que que deu? O que que deu? O que que deu? 11.4. É, não deu para levar o Supra, mas... Não deixa de ser impressionante, né? Para um carro de rua. 2.400 quilos. É verdade, ainda tem isso, né? É muito louco, né? O que que o elétrico... Imagina a complexidade que era você fazer um carro a combustão de 11 segundos, né? O que que você tinha que colocar de upgrade e tal? Quantidade de peças, móveis auxiliares a mais e aí você começava a bater muito na questão de refrigeração. Claro que existe essas questões também no elétrico, mas o elétrico, entre aspas, simplifica demais esse nível de performance, né? Legal demais. Deixa eu mostrar para vocês a cor desse e-tron GT RS e-tron GT que a gente andou aqui, um cinzão que dá uma avivada legal em relação ao preto que vocês viram lá. Legal demais, né? Que privilégio poder dar um rolê assim no aeroporto, num carro com tamanha performance, numa pista de aeroporto. Espero que vocês tenham curtido. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que isso sempre ajuda demais. E a gente está sonhando, está sonhando alto aí. Falta 890 mil inscritos, mas com a sua ajuda a gente vai chegar, sim, na marca de um milhão e ganhar a placona grande do YouTube, né? E deixa aí nos comentários qual seria a sua escolha, né? Entre esses gêmeos aí tão parecidos, mas que tem sim as suas particularidades. Você preferiria Porsche Taycan ou Audi e-tron GT? Responde para nós aí. Valeu demais!